Música A Caixa acreditou mais de 76 bilhões de reais para 58 milhões e 600 mil brasileiros desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do auxílio emergencial do governo federal. No Amazonas foram disponibilizados cerca de 1 bilhão 850 milhões de reais para os beneficiários, o que representa 2,4% do total nacional dos benefícios pagos até o momento. Até agora, mais de 55 milhões de cidadãos já se cadastraram para o recebimento do benefício. Lembrando que o auxílio só pode ser solicitado através do site oficial auxilio.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Auxílio Emergencial. E mudando de assunto, está programada nesta terça-feira, dia 9 de junho, em Manaus. Segundo a concessionária, os serviços são necessários para que obras como a implantação de novas redes e trocas de equipamentos no sistema franciscamente possam ser realizadas com segurança operacional. A parada acontece entre 1 da tarde e meia-noite. A previsão é que o abastecimento esteja normalizado na área abrangida em até 6 horas após a conclusão da intervenção. Os seguintes bairros da Zona Norte devem apresentar oscilações no abastecimento de água tratada no período informado. Francisca Mendes, Conjunto Sérgio Pessoa Neto, Conjunto Américo Medeiros, Parque Eduardo Braga, Conjunto Marazins, Conjunto Renato Souza Pinto II, Ribeiro Júnior, Riacho Doce II e III, Comunidade Raio de Sol, Conjunto Galileia, Nova Cidade e Aliança com Deus. Para mais informações ligue 0800-092-0195 ou consulte o site aguasdemanaus.com.br. Até já!